TV Shalom Fica de pé pra fé Enquanto a cantora Sara Estava adorando E dizendo que o leão não ia pegar Daniel Eu chego no culto e fico ligado Sabe por que eu fico ligado? Porque em um segundo meu amigo Eberlã Deus pode falar E sabe o que Deus estava dizendo? Quando eu olhei pra você Ela estava adorando E Deus disse O leão vai ter que jejuar A sensação Que alguém estava te observando Foi alguém que estava te observando mesmo Só que papai me trouxe aqui nessa noite pra dizer Quem estava te observando Vai ter que jejuar Vai ter que jejuar Vai ter aí Deixa eu ver quem vai dar glória pra Jesus aqui Deixa eu ver quem vai dar glória pra Jesus aqui Quem é do altar é do altar, meu pastor É delante É do altar Ele sentiu Só que Deus está dizendo Vai ter que jejuar Porque eu estou te guardando O que era pra ser morte Vai ser livramento de Deus Pastor Por que vai ser e não é? Porque o que estavam planejando Era pra executar Mas o Deus de Israel O livramento vai te dar Deixa eu ver quem tem glória pra dar a Jesus aqui Deixa eu ver Ai Bispa Mas como é pra executar Quando Daniel Cai na cova Quem jogou foi pra quem? Segura isso aqui Porque é mistério de Deus Elavante ou remando me maracéia E quando vira livramento Todos vêm observar E quando vira livramento Todos vêm comentar E o comentário na Yolanda é Era pra morrer Mas Deus livrou Era pra morrer O Senhor guardou Era pra morrer Mas a mão de Deus chegou Eita Jesus Se prepare Pastor Pastor Porque você me deu essa espada Porque quem entrar ali Não é só pra cortar Eleba Andara Suir Quem entrar ali Não é só pra cortar cabelo Quem entrar ali É pra ser ministrado Pela palavra Eleba Andara Vá Sub Andara Levante ou remando me maracéia Eleba Vai entrar pra cortar Mas a palavra vai entrar Vai entrar pra cortar Mas a palavra vai entrar Eu não sei se você tá vendo Mas tem um anjo Do teu lado Tem um anjo Do teu lado Esse anjo Não é guerreiro Quem me conhece Sabe Eu não sou de brincar Com essas coisas Mas Deus tá me mostrando Um anjo Do teu lado E não é guerreiro Porque anjo guerreiro Meu mostor Ele vem pra guerrear Mas o anjo Que vem trazer A bênção Ele vem pra abençoar Tenho a bandeja Na mão do anjo Levante ou remando Me darás Pega na mão da varoa Elevante ou remando E calava Sub Candaraça Porque o que tá chegando É pra os dois Elei comendo Arávia Subida Lava Candaraça E o anjo Desceu pra dizer Olha a bandeja aí Recebe o que eu te dou 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 É ordenança de papai É ordenança de papai É ordenança de papai Deixa eu ver que vai dar glória aí Deixa eu ver que vai dar glória aí Porque enquanto a igreja tá dando glória A bênção tá descendo A bênção tá descendo A bênção tá Ai Eita Pega que é pros dois Eu disse que meia dúzia queria parar Não foi assim na pregação? No começo da pregação? Eu disse no começo da mensagem Que meia dúzia queria pá Só que deixa meia dúzia de lábio Continua adorando Continua adorando Continua adorando Que papai vai trabalhando 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 Papai vai trabalhando Mas deixa a minha dúzia de lado Que ele vai continuar trabalhando Quem pode dar glória a Jesus? TV Shalom